Um visitante, digamos, exótico, vem despertando curiosidade e provocando medo em algumas pessoas que frequentam uma área de lazer de Paulínia. O repórter Tiago Prudente e o cinegrafista Pedro Sardelli foram lá verificar essa história. Esse parque que fica no meio do bairro João Aranha, em Paulínia, tem pássaros, peixes e jacarés. Ficar meio bobeando com o pé na água ali é perigoso, né? Pode até parecer, mas não é história de pescador, não. É verdade que muita gente usa o lago para pescar, mas as placas confirmam. Aqui realmente é o lar de jacarés. Tem até recomendações para a população tomar cuidado. O pessoal diz que está acostumado, mas é sempre bom ter cautela, né? O cachorro tem que se cuidar, né? O pessoal vem com o cachorro aí, tem que trazer na coleira, né? E olha só quem apareceu enquanto gravávamos. Tímido, dentro d'água, o menor do jacarés observa e se movimenta pelo lago. Chega a ficar colado na margem, esperando para sair. Minutos depois, o maior aparece, apenas com uma pequena parte da cabeça para fora. Até que, em um momento, chega a saltar no lago. Os jacarés não quiseram dar as caras, ficaram dentro d'água. Mas, segundo os moradores, geralmente eles ficam às margens da lagoa. E, de vez em quando, vão além. Eles se aventuram e vão parar no meio da rua. Vídeos feitos por moradores mostram o jacaré na entrada do parque. Em outro, dando um passeio na rua. Uma cena rotineira por aqui. Os que saem até lá na rua, lá no asfalto, lá, e a turma tem que tocar ele para dentro da água de novo. Em Hortolândia, outro parque também tem presença do jacarés. Fotos tiradas pelos moradores mostram os animais tomando sol. Mas a pergunta que fica é a seguinte. As placas são suficientes para proteger a população? Segundo especialistas, antes de retirar os animais desses locais, é preciso entender primeiro como eles foram parar lá. Mas alertam que, mesmo sem nenhum incidente registrado até hoje, eles são animais selvagens. E todo cuidado é pouco. Por causa desse comportamento muito arredido. Ele não vai atacar uma pessoa. A não ser que ele esteja acuado, não tiver para onde correr, provavelmente ele vai até assaltar contra uma pessoa que se aproximar dele. Mas tem que estar muito próximo. Eu é que não há risco de ficar perto desse bicho aí, não. Olha, a Prefeitura de Paulina informou que já está realizando estudos de manejo para a retirada dos jacarés que vivem no local. Informou também que mantém no espaço materiais informativos, como placas que avisam a população da presença dos animais. Sobre o parque em Hortolândia, nós tentamos conversar com a administração municipal de lá, mas até agora não tivemos retorno. Obrigado. Obrigado.